Bom dia! Eita, que dia bonita é esse só? Bora tomar um café! Bom dia, gente boa! Bom dia, que o dia já raiou! Acorda, meus amiguinhos! Os rosa estão altos! Deixa de preguiça e vamos acordar! Já tá na hora de trabalhar! Já tá na hora de trabalhar! Hoje o dia promete! E tudo vai dar certo! Bom dia! Acorda, meus amiguinhos! Os rosa estão altos! Bom dia! Bom dia! Bom dia, passa rápido! Bom dia! Não vamos perder tempo! Bora trabalhar! Estou desejando para o povo da cidade e do campo! Um dia cheio de encanto! Paz, felicidade! Bom dia! Acorda, meus amiguinhos! Bora tomar um café! Bom dia! Bom dia! Bom dia! régulado!